Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza? Então tá, daqui a pouco a gente vai tocar parte do show aí pra vocês, na ordem, mas a gente não vai mostrar, na verdade, a gente tá aqui no palco, mas a gente não vai mostrar as luzes, a gente não vai mostrar os efeitos especiais, não vai mostrar nada disso, vocês vão ter que esperar até o dia 24 pra ver. O que vocês vão ver é o Capital Elétrico. Aí vocês vão ver o começo do show, qual é a sequência das músicas, falou? O que vocês vão ver? O que vocês vão ver? O que vocês vão ver? Tem uma história pra contar O amor que eu perdi As marcas do meu corpo, a morte eu vi de frente, pensando no olhar, o bem e o mal e indiferente. O mundo é todo o mundo é todo meu, por isso é assim, é na sua cada dia, a estrada é longa e não tem fim. O que vocês vão ver? 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 Viver assim Se não estamos de verdade juntos Procuramos interpetência Se não estamos de verdade juntos Procuramos interpendência Procuramos interpendência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós La na na, la na na Yeah La na na, la na na Lois Oito, né? Oito Um, dois, três, quatro Se inscreva no canal. Rafael tá trancado há dois dias no banheiro Enquanto a sua mãe Toma praça, queixa a cara e dorme o dia inteiro Parece muito, mas podia ser Carolina pida as unhas ruídas de vermelho Em vez de estudar Fica fazendo poses no ano espelho Parece estranho, mas podia ser O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver Gabriel e a namorada se divertem no escuro Enquanto o seu pai Acha tudo que ele faz errado e sem futuro É complicado, mas podia ser Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando Beijar menino só pra não cair numa rotina É diferente, mas podia ser O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Ninguém ressuscitou E no terceiro dia E no terceiro dia E aí Ninguém ressuscitou E aí 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 Nem tudo E aí E aí E aí E aí São E aí 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 Não olhe pra trás Como sempre estou Mais do seu lado De você Sigo em frente Minha reta E não procuro me perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho no estrado E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho no estrado E não olhe Não olhe pra trás Não olhe pra trás Cadê o pessoal da transmissão? A gente podia estar recebendo umas perguntas Poderíamos respondê-las Nas pausas Não é uma boa ideia? Vai lá Um, dois Um, dois Um, dois, três, quatro Os velhos olhos vermelhos voltaram Dessa vez Com o mundo nas costas E a cidade nos pés Pra que sofrer Se nada é pra sempre Pra que correr Se nunca me vejo de frente Parei de pensar Parei de pensar E comecei a sentir Nada é como um dia Paz de ar Uma noite, um mês Os velhos olhos vermelhos Voltaram de vez Os velhos olhos vermelhos Enganam Sem querer Parecem claros Frios distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar Por que se preocupar Por tão pouco Por que chorar Se amanhã Tudo muda de novo Parei de pensar Parei de pensar E comecei A sentir Nada é como um dia Paz de ar Uma noite, um mês Os velhos olhos vermelhos Voltaram de vez Parei de pensar Parei de pensar E comecei A sentir Nada é como um dia Paz de ar Uma noite, um mês Os velhos olhos vermelhos Voltaram de vez Os velhos olhos vermelhos 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 A rã, 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 rã Tchau, tchau. Tchau, tchau.